E por que não amanhã? Porque acho que amanhã eu não posso. Olha, eu preparo uma cesta com todas as comidas que você gosta e... E vamos comer no campo como antes, vamos? Não sei, depois eu te digo. Tá bom, vou ver se o jantar tá pronto. Espera. Que? Senta aí. Preciso que me ajude com uma coisa, Maria. Quero que investigue bem qual dos peões ajudou a Monserrat quando ela tentou fugir daqui. Preciso saber pra ficar prevenido. Ai, deixa isso pra lá. Não tem nenhuma ideia de quem pode ter sido? Por que você não responde, Maria? E quer que eu responda o quê? Eu não sei de nada. Diz a verdade. Diz logo a verdade pro Alessandro. Diz pra ele que a pessoa que me ajudou a fugir foi você. Diz logo pra ele, Maria. Por que não diz logo pro Alessandro que foi você que me deu o cavalo? Que foi você que selou ele pra mim? E que foi você que me disse pra esperar na cabana perto do rio? Porque um homem ia me levar de carro até a cidade? Isso não é verdade. A senhora está mentindo. Quer colocar a culpa em mim pra eu ficar mal porque me odeia? Não é verdade, Alessandro. Você me conhece. Sabe que eu nunca, nunca faria nada contra você. Tá dizendo a verdade, Monserrat? Eu não tenho por que dizer mentiras. Se alguém ajudou você, não fui eu. Quem te deu o direito de me chamar de você? A senhora me chamou de você? Por que eu não posso? Porque nós duas não somos iguais. E porque a cada dia que passa, você demonstra que não merece nenhum respeito da minha parte. E fique você sabendo que agora eu sou a sua patroa. E eu exijo que você me trate com o devido respeito que eu sim mereço. Você não vai dizer nada. Você vai se atrever a negar na minha cara que foi você que me ajudou? É claro que eu nego. É mentira. Tá inventando isso pro Alessandro me expulsar daqui. Porque me odeia, me odeia desde o primeiro dia em que me viu. É. É, eu não gosto nem um pouco de você, Maria. E sabe por quê? Porque você faz coisas que não te dizem respeito. E por que você se comporta como se fosse a dona dessa casa? Olha, já chega disso. Se comportem as duas. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu juro que não é. Juro pelo meu pai que não é verdade. Tudo bem, calma, Maria. Diz que acredita. Diz que acredita, por favor. Nos deixe a sós. Mas ela vai continuar inventando coisas? É mentira. Por favor, sai daqui. Você, vem comigo. Por que eu disse aquilo? Porque é a verdade. E eu só não disse antes pra não fazer ela ficar mal. Mas agora... Agora o quê? Agora eu não tenho por que tratar ela bem depois de ver a forma com que ela está me tratando. Em que a Maria te incomoda? Em tudo. Em tudo ela me incomoda. O tempo todo ela está por perto e o simples fato de ter ela aqui dentro me irrita. E por isso agora você quer que ela fique mal, porque a odeia. Escuta bem uma coisa, Alessandro. Eu não gosto nem um pouco da Maria, mas eu não a odeio. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar vendo o sofrimento dos outros. Tem certeza. E você nunca diz mentiras. Porque o que me consta é uma outra coisa. Você mentiu quando me fez acreditar que não tinha um outro homem na sua vida. E você me enganou também, escondendo que sabia que eu estava ajudando a sua família com dinheiro. Me diz, por que eu deveria acreditar agora? Você tem razão. Então está dizendo que não é verdade que a Maria te ajudou. E para que eu vou responder, se de qualquer maneira, você não vai acreditar. Eu odeio, odeio, não sabe o quanto eu odeio. Eu ajudei e ela me entregou para o Alessandro. Pois é. Mas ele não vai acreditar. Ele não confia nela como confia em mim. Tem certeza? Claro que tem. Bom, talvez ele não confie nela, mas está muito apaixonado. E um homem, quando está cego por uma mulher, é capaz de fazer qualquer coisa para deixá-la feliz. Ele não a ama. E se pensa isso, por que não deixou ela ir embora? Ele só a mantém aqui por orgulho. Porque é um homem, homem algum gosta que sua mulher o abandone. Sim, 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 também. Mas não se faz de boba, não, sobrinha. A patroa é muito bonita e é capaz de deixar qualquer homem louquinho. Então você tem que ter muito cuidado, sobrinha. Não crie problema com ela, não. Porque quem pode sair perdendo é você. Ele já está arrependido de ter se casado com ela. Ah, mas e daí? Ela está aqui, não está? O que podemos fazer, tio? Não sei, não sei. Você foi muito bobinha em ter dado ouvidos ao seu pai e não ter ficado com ele antes, sobrinha. Muito boa. Mas eu tentei, eu tentei, mas o Alessandro nunca olhou para mim. Não, sobrinha, não. Uma garota assim, bonita como você, se tivesse feito direito, teria chegado muito, mas muito, muito mais longe. O que quer dizer com isso, tio? Se você perder o resto de pudor que te resta e conseguir dar um filho ao Alessandro antes da patroa... E se talvez, sei lá, acontecesse alguma coisa com ela? O que você acha? O que que ia acontecer? Você tomaria o lugar dela. Não seja boba. Não seja boba. Bedi. Bedi. Que mais queres de mim se passamos a prova de tu amor